Goku poderia sim se tornar um deus da destruição, muitas pessoas afirmam que não, que ele jamais faria isso, dizendo que ele é muito bonzinho e muito herói pra ser um deus da destruição, mas se você pensa isso é porque você não conhece o Goku, a grande verdade é que o próprio Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, já falou com todas as palavras que o Goku não é um herói, a grande verdade é que o Goku só se importa com o lutar e com ficar mais forte, e achar que ele é um herói é uma falsa impressão que a gente tem, é óbvio que isso não quer dizer que ele é um cara ruim ou que ele é um vilão, apenas que ele não é um herói que luta por justiça e luta pra defender os outros como muitas pessoas acham, e o segundo ponto é que o Goku já demonstrou o principal requisito pra se tornar um deus da destruição, que é simplesmente aceitar que a destruição é algo natural da vida, sendo capaz de utilizar o Hakai, e esse é simplesmente o principal requisito pra você se tornar um deus da destruição, então se você analisar bem, você vai ver que se o Goku se tornar um deus da destruição, isso não seria algo total...